Música Fala aí minha tropinha, beleza? Bom, hoje tô trazendo mais um vídeo aqui do Terroldriver E não, não é a nova atualização no meu parceiro Nós estamos aqui na versão antiga ainda até porque esse vídeo tá gravado já faz um mês Mas o próximo vídeo vai ser na nova atualização Então deixa de enrolação, deixa seu like, se inscreve no canal, começa logo o vídeo Na onde que eu tô, mano? Bom, no vídeo de hoje vamos estar qualificando esse bobo esponja aqui Bom, mas pra isso tenho que passar na oficina Tchau, tchau, tchau 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 Mano, eu já peguei uma carga aqui de trator É, vou ter que levar pra não sei onde E se eu esqueci o lugar da entrega, tá, 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 tá Eu sou muito burro, cara Dois mil anos depois Cê não entende, cara Movido por forças alieninas Tão por cá, passando divisa de Los Angeles Daqui a pouco Beverly Hills E México vai ser o final do compromisso, cara Tá bom Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso O que é isso? Não Cê é burro, cara Que loucura Agora vocês vão ver como que se faz para passar no quebra-mola sem raspar a frente no chão Caralho, mano Digo Caramba Eu pensei que ele não ia pegar no chão, mano Agora ele vai ter que ficar uns 10 anos na oficina Consertando essa bodega veia Ai, ai Putz Putz Esse é o tal do mula Tem muita gente que tem dó do mula E morreu Ou será que não? E morreu Putz Putz Estão lascados Estão lascados Lascadinho É família Chegou ao fim Mais um vídeo nesse canal Veio o fuleiro que vocês tanto gostam Não sei porquê Mas e isso Se gostaram dessa edição especial Deixa muito seu like E se inscreve no canal Até a próxima Tchau Tchau